E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Chegou a hora deste desafio aqui em cima dos bits que vocês bateram. Abertura de 200 caixas na Valve. Comprei as caixas tudo do empilhadeiro, no total deu 234 caixas, então vai ser mais de 200 caixas. Tudo caixa sortida. Tem caixa de R$ 3, tem caixa de R$ 15, tem caixa de R$ 14, tem caixa de R$ 2,50, tem caixa de 40 pila, que é a caixa das luvas. No total, R$ 2.567 em caixa. Para abrir cada caixa é R$ 12,69. A gente vai gastar de chave mais R$ 3 mil. A gente coloca R$ 2,969 com mais R$ 2,567, a gente está abrindo mais de R$ 5.500. Agora, em caixa. Lembrando que esse conteúdo só é possível graças à pareceria com csgo.net. csgo.net, cupom CALVO, 30% de bônus no seu depósito, caso você queira abrir caixa, fazer upgrade, contratinho. Saulo, qual é a chance de eu ganhar uma faca na Valve? A chance é tal. Saulo, qual é a chance de eu ganhar uma faca no csgo.net? Pelo menos 50 vezes mais do que na Valve. Tudo é sorte, tem que ter a sorte para ganhar também. Mas é muito melhor do que na Valve. Às vezes a gente reclamando, o Gaben vai querer calar minha boca hoje pagando alguma coisa boa aqui para nós na Valve. Vamos começar pela segunda caixa cromática. A gente tem 6 caixas cromática. Essa caixa pode vir M4 Hyper Beast, Piloto Neon e item raro. Uh, coisas boas. Bayonetta, Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth, Ultra Violet, Damask, Steel, Rust Code. Aí tem Flip também nessas mesmas categorias. Guts, Karambit. Ah, Ruby! Até sei o que eu estou pedindo. Vem em mim, Rubizinha! Primeira caixinha. Como? Segunda caixinha. Vem, Rubizinha! Vem, vem, Rubizinha! Um! Paulo, já deixa preparado o console. Já está no jeito, já. Porra! Enquanto eu ganho isso aqui na Valve, é o inscrito ganhando lá no CS GONET. 75 centavos virou uma USP de 34 dólares. Escolhas, né? Paulo, não fala mal da Valve. A última abertura deu muito bom. Ah, mas também. Olha só a alpe mais bonita do jogo. Esses itens aqui eu vou tudo colocar para o nosso reset da lojinha, hein? Para nós vai de segunda espectral. Ai, Butterfly Rubi vem nela? Ai, vem. Gaben, seu filho está pronto para receber mais uma Butterfly Rubi. Mais uma porque eu já tenho uma. Eu não ganhei na Valve, não. Ah, Gaben, só não vem me pagar Butterfly e Black Pearl, não, hein? Estou com uma emprestada e não gostei. Se pagar, eu vou vender, Gaben. Já estou avisando. Já estou avisando. Se pagar, eu vou vender. Não vou ficar com o seu presente. O que duro é quando vem o item dourado. E aí, por exemplo, a gente gastou R$5,500, né? Vem o item dourado e a gente já cria a maior expectativa, né? Lucramos para caralho. Aí nós vai ver na True. Sei lá, uma Gucci Safari Mash. Senhor. Paulo, está faltando a cachaça. Se pagar uma Rubi, eu entorno uma garrafa de Vodka. Mas tem que pagar primeiro. Uma Rubi. Pode colocar a Rubi. Aí você fala, caralho, Saulinho, estourou no norte. R$29,00. Mas, Saulo, Rubi é muito difícil. Eu sei. Caixa Gama 2. Isso daqui eu não preciso nem mostrar para vocês o que vem. Vai vir a Carambit Emerald. Vai vir Carambit Emerald. Saulinho, fiz mais uns 90 dólar a mais. Eita, Leozinha. Isso sim, caralho. Carambit Emerald é sorteio para o chat, Saulão? É claro que não, né? A Carambit Emerald eu reparto ela. Dá para fazer 10 sorteios de R$7,000. É R$70,000 mais ou menos o valor dessa Carambit Emerald, valor de skin. Caralho, a gente já tinha até esquecido de como que a Valve taxa. Guys, antes de reclamar do CS GONET. Estou fazendo um desafio. Todo mundo que reclamar do CS GONET vem aqui na Valve e coloca R$100,00. R$100,00 você consegue abrir 7 caixinhas. Nem isso. Considerando o preço da caixa, abre umas 5 caixas. Então deposita aí na Valve R$100,00 e abre 5 caixas. Nunca mais você reclama do CS GONET. Saulo, com certeza você tem mais hip que Profit na Valve, né? Irmão, eu dropei uma Butterfly Emerald e nem a Butterfly Emerald foi capaz de fazer ou ficar no lucro. Mas é muito mais prejuízo do que Profit. Mas é muito mais. Opa, legal, legal, vai para a lojinha. Minimalware, R$400,00. Bom, começou a ficar legal. Confia, Saulo. O melhor está para o final. O melhor está para o final? Procluir no CS GONET e abrir a caixa lá. Última caixa. Segunda caixa, Prismática. Olha lá. Agora vamos entrar na terceira caixa cromática. Sabe o que eu estou achando? Tem que mudar o fundo. Como que é o nome do cara que nós comprou as caixas? Empilhadeira, certo? Vamos abrir na empilhadeira, então, pô. Saulo, no contrato que assinamos, eu não sou o responsável pelas caixas do game, hein? Já foram 78 caixas. Um item God. God naquele jeitão, né? R$400,00. Nem God pra caralho. Foi um foqueio. Algdebandado. Cheio dos passaralhos estampada nela. Vocês viram? R$30,00. Mais uma. Vai tudo pra lojinha. Quem aí vai pegar a debandada? Butterfly, Ruby. Ô, Gabe, eu aceito a Black Pearl. Me perdoa por ter falado que não aceitava. Eu estava brincando, Gabe. Eu estava brincando. Era pegadinha do malandro. Você não sabe nem eu. Já vamos comemorar. Ai, o que será? Deixa eu abrir aqui de novo. Quais são as facas possíveis? Tem Bowie Doppler. Tem Bowie Marble Face. Tem Bowie Tiger 2. Tem Bowie Damassa. Tem Bowie Travail. Tem muita merda. Mas tem Butterfly. Tem Butterfly Damassa. Tem Butterfly Travail. Tem Butterfly Rush Code. Tem Butterfly Doppler. Vamos lá. Conta comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Protegida pela eficaz uma ataca. É. Nova de fábrica. Porra, bonita. Mas nós estávamos querendo a da Butterfly, né? Está valendo. Está valendo. R$ 750, vai virar item para sortear para vocês, querendo ou não. E está lá, velho. Botei ela na lojinha. Fechou a lojinha, dale. E vamos querer outra agora. Vamos querer outra. Pelo menos deu a emoção do amarelinho na tela, pô. Deu a emoção do amarelinho. Desculpa, Gabeenzinho. Eu não quis ofender a Shadow. Eu gostei da Shadow. Eu gostei mesmo. Agora apaga outra, por gentileza. Foi tipo assim, o Gabe enxergou e falou para mim. Calma aqui, Saulo. Dentro dessa caixa tem um presente para você. Uma caixa de presente embrulhada. Aí na hora que eu abri a caixa... Sabe o que tinha dentro da caixa? Tinha isso daqui. Tinha isso daqui. Quatro. Três. Dois. Um. É uma boot. 700 reais. Tá bom. Tá bom. Porra, Gabe. Vai para a lojinha também aí da Twitch. Quem farmar ponto aí vai ganhar. Nossa lojinha. A Season 1 está chegando ao fim. Vai começar a Season 2. Porra, Gabe. E sabe o que tinha dentro da caixa, guys? Um tapa na cara, velho. Um tapa na cara para aprender a parar de ser otário. É isso que o Gabe me deu de presente. Um tapa na cara. Tomando o valor das duas, você deve estar no lucro. Pelo menos o valor das chaves. As caixas, foda-se, né? As caixas, eu não existo. Eu não existo. Eu sou invisível. Você já reparou que o empilhadeira está segurando a caixa para você abrir? Ele que está, velho. A gente só começou a ganhar a faca depois que nós pedimos para ele segurar para nós aí. As caixas, é claro. Cadê o próximo horário pagante? A gente é que horas. Falaram que o Gaulês postou no Instagram o horário pagante da Valve. Vamos fazer uma brincadeira, clã? Eu troco essas duas facas por mais uma. Ou seja, se vier mais uma faca hoje, eu sorteio hoje mesmo essas duas facas que a gente ganhou. O vencedor só vai ter que esperar o trade lock. Independente da faca que vier, essas duas que a gente ganhou hoje, eu vou sortear hoje na live. Pode ser luva também. Nossa, essa daqui eu acho que nem de graça o povo aceita. Peguei agora, já dropou algo? Duas facas. Uma M9 Emerald e uma Butterfly Ruby. Estamos estourados. Opa, para sortear para vocês, AK-47, Azimov, StatTrack. Não sortear nada, lojinha. 400 reais. Vocês acreditam na teoria de que toda caixa já é um item disfarçado de caixa? Quando você abre ela, é certeza que vai vir um item que ela já era disfarçada? Qual caixa aqui vocês acham que está com a carinha do item dourado? Horizonte. Talon Fade. Talon Blue Jam. Vamos querer. Agora, Gran Finale, caixa de luvas. Se vier uma Pandora Factory New, eu sorteio a minha Pandora Field Tested para vocês. Se vier uma Minimal Era, eu sorteio uma Pandora Veterana de Guerra para vocês. Todas as skins que a gente ganhou, na verdade, vai tudo para a lojinha. Última caixa. É, guys. Porra, pagou duas facas tão rápido, né? Só que foi essas duas, ó. Essas duas vão para a lojinha. Agora, vamos ver quanto ganhamos em skins, considerando que abrimos 5.600 reais. Contando o valor das caixas e a chave. Aproximadamente 2.032. Olha lá, guys. Abrimos aí as caixas. Já vamos jogar tudo para o container da lojinha. Lembrando aí, guys. csgo.net cupom calvo 30% de bônus no seu depósito. Não é garantido que você vai, porra, lucrar infinito aqui no CSGO.net. Mas se você tiver entre colocar grana para abrir caixa na Valve ou colocar grana no CSGO.net, você tem mais chance de sair bem sucedido no CSGO.net do que na Valve. Isso é um fato, fechou? csgo.net cupom calvo 30% de bônus no seu depósito. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu sou alguém. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho cante da Godzilla ou pra mim.